Olá pessoal, eu vou passar para vocês agora uma rosa feita com a entretela de cortina. Essa entretela é uma entretela de TNT e mede 8 centímetros de largura. Existem outras larguras também, mais estreita, mais larga. Então, eu compro assim em rolo, porque eu uso bastante. Mas você pode comprar onde vende alinhamento em metro, a quantia que você precisar. Então, eu vou pegar aqui alguns quadrados. Então, aqui estão os quadrados. Ela é cortada. Ó, dobra seu meio. Dobra seu meio de novo. Vou cortar nesse sentido. Viro o outro lado. Faço a mesma coisa. Só que aqui eu arredondo. Ó, faço assim com os demais. Agora, eu vou cortar mais dois quadrados de 6 centímetros. Vou cortar do mesmo jeito da outra. Dobrar ao meio. Dobrar ao meio de novo. E cortar assim, ó. Nesse sentido, assim. E aí, arredondar aqui assim. Mais um quadrado de 6 centímetros para o miolinho. Essa aqui eu vou cortar mais embaixo, ó. E aí, eu vou cortar mais. Então, esse aqui é o miolinho Se você quiser colocar um cabinho nela É muito fácil É só fazer um buraquinho E passar o cabinho Eu vou fazer sem o cabinho Mas se for com o cabinho, é fácil também Eu vou pegar agora essas duas menores Aqui, ó Pra colocar aqui Eu vou dar uma quebradinha nela Aqui Assim E assim Assim E assim Eu tiro com o V Vou fazer essa aqui também Primeiro eu vou colocar ele aqui no centro Se inscreva no canal E aí E aí E aí Música 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 Agora eu vou fazer a mesma coisa com essas outras aqui, dar uma quebradinha aqui. Música 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 Agora eu vou fazer uma base pra ela. Vou pegar aqui um quadrado de EVA de 12 centímetros. Música 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 E é isso aí. Se você gostou, deixe seu comentário, clique no joinha, se inscreva no nosso canal e até mais. Música 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 Música